Márcio, o que é o bonsai? O bonsai é uma técnica de cultivo de árvores em vaso. Então, qualquer árvore ou arbusto que tenha o seu tronco lenhoso e esteja envasado, ou seja, está plantado dentro de um vaso, um espaço confinado, é chamado de bonsai. Esse é o significado da palavra bonsai, tanto na China quanto no Japão.